digital no Brasil. Pois não, Ranieri? É, o ministro Juscelino Filho das Comunicações, ele disse que é o momento das Big Techs darem a sua contribuição para a conectividade. Ele vai enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional até o fim desse semestre com o objetivo de taxar essas grandes empresas de tecnologia, porque não há nenhuma regulamentação sobre isso. De acordo com o ministro, elas usam a infraestrutura do país, mas não pagam, só lucram. Não é a primeira vez no mundo que alguém tenta taxar as Big Techs, mas nunca foi possível. E ele quer tratar sobre esse tema, Amadeu, separado do conteúdo, da regulação do conteúdo das redes sociais. Ainda está em fase de estudo, de avaliação, a taxação seria usada em prol da inclusão digital, ou seja, levar a internet para os mais pobres e comunidades periféricas, mas também agradaria o governo porque seria mais uma fonte de arrecadação. E eu conversando com uma fonte do ministério, eles falaram que esse é um ponto positivo. Eu também conversei com o ministro Paulo Pimenta, aqui da Secretaria de Comunicação. Ele disse que o ministro ainda está em fase de elaboração e que o governo ainda não tem opinião sobre isso, porque não teve acesso ao documento. Mas aí eu lembrei, ministro, o próprio presidente Lula já chamou a atenção daqueles que anunciaram projetos sem a anuência da Casa Civil. E ele falou, pois é, mas sim, o que eu entendi é que o presidente, que recentemente se manifestou, inclusive, sobre as redes sociais, ele tem a tendência de aprovar esse projeto. Lula disse agora, em entrevista à RedeTV, nessa semana, que o dado concreto é que a humanidade está virando vítima dos algoritmos. São aspas do ex-presidente. Vamos saber aqui, vou começar com os que mergulham o tempo inteiro, vivem nos algoritmos. E aí? Amanda, olha, ainda tem cerca de 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. E a gente sabe o quanto ela é importante para garantir uma sociedade mais justa. Por mais que a gente sempre trate aqui um pouco dos malefícios da internet, mas é acesso a emprego, a informação, a educação, acho que é o foco principal que o governo deve tratar com essa inclusão digital, é fazer com que o acesso chegue a mais jovens, adolescentes, para que o conhecimento de pessoas que não estão em grandes centros populacionais, o Eixo Rio-São Paulo, nas capitais, possam se informar e se formar melhor cidadãos no nosso país. Pois não, Francia? Amanda, nós observamos, especialmente durante a pandemia da Covid-19, a diferença que faz essa democratização no acesso à internet. Em muitos municípios, especialmente a população mais pobre, não poderia deixar de ser diferente, teve ali um grande prejuízo no aprendizado, porque não tinha acesso regular à internet, não tinha um equipamento que pudesse viabilizar as aulas online. Então, isso é essencial. É um trabalho, inclusive, que teve ali início, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Fábio Faria, ele fez um bom trabalho para democratizar o acesso à internet no país, mas ainda falta muito a ser feito, e eu concordo com essa proposta. As big techs, elas que causam tantos prejuízos, elas têm que passar a colaborar com algo, Amadeu. Alessio. Amadeu, o hábito. Essa taxação, ela tem que ser vista para onde vai o impacto, até porque a população como um todo, ela vai ser afetada, vai passar a ser taxada, vai passar a pagar para poder utilizar as mídias digitais, é algo que também tem que ser pensado. Lógico, com esse valor, com esse recurso todo sendo repassado para investimentos nesse setor digital, que, como a Poliana destacou, beneficia muito a população, até serviços básicos, serviços de saúde, cada vez estão mais informatizados. Então, esse investimento é necessário. Agora, tem que ver também de onde vai sair. Vai ser propriamente das redes, dos patrocínios que elas recebem, da divulgação que fazem, ou se vai ser repassado esse valor da taxação para o consumidor. O que dificultaria ainda mais essa democratização do acesso, não só à internet, mas às próprias plataformas, Amadeu. Passa também, tem que passar lá nas casas legislativas, Ari. E aí? Amadeu, passa, porque é dinheiro que vem para o Brasil. Apesar da gente saber que o lobby deles... O lobby, o lobby, junto aos deputados e senadores, o lobby, lobby, uma coisa profissional, é fortíssimo. Agora, o Brasil, no comando do G20, o grupo de 20 países mais industrializados do mundo, tem a taxação das big techs com uma das suas pautas prioritárias, em conjunto com a OCDE, em parceria com a OCDE. O mundo já decidiu, elas têm que ser tributadas. O modelo de tributação é que é a questão. Porque, por exemplo, as big techs diziam o seguinte, ah, mas a gente pode ser bitributado? A gente vai ser tributado na origem e tributado onde é consumido? Então, tem que equacionar, por exemplo, problemas práticos como esse. Mas elas têm que pagar imposto. Não faz o menor sentido elas lucrarem bilhões de dólares e não pagarem tributação. Tem que pagar, sim, a Receita Federal, o ministro Fernando Haddad. Tem que, em sintonia com o ministro Juscelino Filho, ver que modelo é esse e o Brasil defender no G20 um modelo que seja similar entre os 20 países que formam o bloco. Agora, já passou do tempo de taxar, meu amigo. Aliás, o mundo todo está olhando para isso. E é consenso a regulação e taxação. Inclusive, o Ari citou a OCDE, foi em 2019 que o OCDE tentou taxar as big techs até pelo cenário de pandemia. A gente vivia muito aí online e eles estavam procurando uma nova fonte de arrecadação. Não conseguiram. Em 2021, o G7, o grupo das maiores economias, também não conseguiu. Se, por acaso, o governo brasileiro der esse primeiro passo, vai ser também um movimento de Lula favorável no cenário internacional. Vamos passar. E a conta, as próprias big techs têm que pagar. Elas já lucram por si só. Não somos nós, usuários, que devemos pagar essa conta. Vamos agora para a União Brasil. Esse partido que é homogêneo, esse partido que fala sempre a mesma língua... Quer derrubar o PT. É um partido tranquilo, tipo PT. Quer derrubar o PT. Quer derrubar o PT, um partido tranquilo. Tem novo presidente, porém o ex disse que a eleição foi ilegal. E ele vai questionar na justiça? Desenrola aí, Ranier. Luciano Bival, ex-presidente do União Brasil...